O santo morrer, santo ver o soler, O santo morrer, santo ver o soler, O santo morrer, santo ver o soler, O santo morrer, 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 santo Cada um dia peça à borda. Tanto a messe naquela da princípia, seguirá-lo para a progestão através da cidade. Amém. 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 Seigneur Jésus, il t'en bandané, les mains liées, la terre se courrouveront les pines, tu es entouré de nains violents, d'acquérés des matins et de fouets, et il partent. Eles não têm nenhum respeito de você, eles te insultam e, portanto, te amam. Você tem guia-me, e portanto, você é inocente. O único homem me envolveu, eu te contemple, silencioso e louco, sob as insurções e condamnências. Perdoa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, perdoa, perdoa, meu Deus, perdoa, perdoa. Amém. 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 Se pode recueir em bianco, o penidente. Ele segue o princípio do princípio da confraria Santa Graça, que organiza o Cadena. A gente percebeu também os confrês, vestidos de rosto. Como foi a progestão do Penedente de Agascais, três bolsas, três estacionais de Jesus Cristo. Amém. 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 On voit également sur la droite la statue de Jésus-Christ, appelée communément le gisant. Amém. 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 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dê-nos-nos hoje, nos caras de hoje, pardonnemos nos offenses, como nos pardonnemos também à ceux que nos nos confusos e não nos espaçam, e não nos espaçam, e não nos espaçam. Eu vos salue, Marie, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto dos entrares, é bendita. Sainte Maria, Mãe de Deus, que é para nós, para nós, para nós, amém. Eu vos salue, Marie, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto dos entrares, é bendita. Sainte Maria, Mãe de Deus, que é para nós, para nós, para nós, amém. Eu vos salue, Marie, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto dos entrares, é bendita. Sainte Maria, Mãe de Deus, que é para nós, para nós, para nós, e Jesus, o fruto dos entrares, é bendita. Sainte Maria, Mãe de Deus, que é para nós, para nós, que é para nós, para nós, amém. Eu vos salue, Marie, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto dos entrares, é bendita. Sainte Maria, Mãe de Deus, que é para nós, para nós, que é para nós, amém. 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 Simão de Sirène aide Jésus à porter sa croix. Ne serait-ce point une prière de Marie qui commence à être exaucée ? Oui, tu es tellement trébuchant que les soldats ont peur que tu n'arrives pas jusqu'au bout du chemin. Alors, il réquisitionne un passant. Quel soulagement pour un instant. Tout à l'heure, tu pourras reprendre ta croix avec plus de courage, ayant repris un peu ton souffle. Seigneur, aide-nous à porter les fardeaux les uns des autres. Rends-nous attentifs aux souffrances de nos frères. Sous-titrage ST' 501 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A PROCESSION DIUGATENA CHUM DIRECT DI KUTSA DI PRUBYA E CAMINEMUS SIN IEJA DI PRUBYA A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Jésus tombe pour la troisième fois. Prenne le micro, prene le micro. Brisés, écrasés, abodeforts, Seigneur, tout mon désir est devant Toi, et rien ne me O coração me bat, minha força me abandona. O poio do peito é de mais em mais difícil a suportar. Não é que a afrontar o mérito da parte da fome. E é no nome de amor que tu as portado nos peitos para nós, para me liberar e fazer de nossas sofrências um caminho para Deus. L'amour n'est pas aimé, mas seu amor é eterno e que tu faz sempre aliança com nós. Pardonne-nos nos oublis, nos peus que nos font refletir. Des camis de facilité, de destruction, de divertissement, de richesse matéria. Um mundo onde Deus não existe. Seigneur, tes grands amis et saints ont compris que le bonheur n'est pas amassé toujours plus de bien matériel, mas que de plus importante, c'est ce cœur à cœur, avec toi, à travers la prière, ta parole et ta commande. Para tentar transparer a tua presença através de nós, dê-nos ton esprit de générosité, de fiété, d'humilité, de patience, de confiança e de charité. Perdona, meu Deus, meu Deus, perdona, 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 meu Deus, perdona. Perdona, meu Deus, perdona, perdona, perdona. Perdona, meu Deus, perdona, 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 perdona. Perdona, meu Deus, perdona. Perdona, meu Deus, perdona, perdona. Amém. 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 Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Trois heures durant, jésus est là, assoupli, avant de mourir. Que s'est-il passé dans ton âme, Seigneur, à ce moment-là ? Nul homme ne le saura jamais car le mystère est trop grand, trop excessif. É a folia de Deus, mais sage que todas as sagências. Portanto, alguns mots de você, Jesus, nos revelam algumas de suas pensões em esses instantes. Meu Deus, meu Deus, porquê-me abandonar? Que mistério! Nós, como nós, há algumas horas, você experimentou o silêncio e o aparente abandono de Deus. Perdão-os, por eles não sabem o que eles fazem. Amor, amor, amor de todos, mesmo de todos que não t'aimam. Femme, você é teu filho, e você, você é tua mãe. Você guarda, Senhor, toda a consciência de tua missão. Você dá a sua mãe à l'église, à nós. Tudo é consumado. Eu remei ao Pai minha alma entre as mãos. Pai, certidade final, malvém tudo. A morte é tudo o contrário de uma feira, de um erro. Tudo é agora feito, de um erro. Toda a história humana é salvada. Todos os homens vão poder ser felizes para a eternidade. Saúde do mal, saúde por amor. Perdão-os, meu filho, meu filho, perdão-os. Perdão-os, 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 meu filho, perdão-os. Obrigado. 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 Obrigado.